Os ucranianos estão fugindo das pás russas. É, isso não sou eu que estou falando não, gente. Você quer ver quem é que está falando isso? Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver, ó? Ó. Vou mostrar quem é que está falando isso para vocês. Vocês não acreditam, né? Vocês não acreditam em mim. Então tá. Então vamos lá, gente. Ó quem é que está falando aqui das exerções. Ó. CNN, camarada. CNN. Vocês não querem acreditar em mim, não acreditam. Mas deveria pelo menos, né? O chapéu de alumínio médio aí falou, ó. É a CNN que está falando. Chapéu de alumínio, eu adoro assistir CNN. Olha aí, ó. Olha aí. Eu não tirei da cartola essa não, cara. Eu não tirei da cartola essa não. 100 mil exerções. Não, não é que acordaram. Não tem mal o que fazer. Bom, não tem mais o que fazer com a Ucrânia. Vocês não têm noção do que é aquilo ali. Em termos militares, o que é... O que é... O que aconteceu com a Ucrânia. Vocês não têm noção. Foi pulverizado, gente. Tá pulverizado. É um exército pulverizado. É um massacre, sim, sem tamanho. Ó. O bunker americano fica pronto até... Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Mas, bem intencionado, esses caras não estão, né? Eles vão gastar 600 milhões de dólares numa embaixada. Eles estão... Tá colapsando. É que a Rússia também não tem pressa, né? A Rússia também não tem pressa. Eles vão mobilizar 100 mil. Como? Qual vai ser a qualidade dessas tropas? Sinceramente, eu não sei. Mas eles vão mobilizar 100 mil. Essa é uma verdade.